A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por 180 dias no estado do Acre, para o apoio técnico e operacional da aviação policial. Caso seja necessário, esse prazo pode ser prorrogado. O emprego da Força Nacional foi autorizado pelo Ministério da Justiça numa portaria publicada hoje no Diário Oficial. A Força Nacional é uma parceria da União com os estados. O objetivo é reduzir a violência, a criminalidade e preservar a paz e a ordem pública. Em uma década de atuação, a Força Nacional já participou de 210 operações em 25 estados. Só este ano estão em andamento 35 operações no Distrito Federal e em 14 estados. De Brasília, Ana Gabriela Salles. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuação.